Olá! Eu sou a Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 e vou fazer um desafio dos inscritos. Ficou dois desafios pendentes, né? Ficaram dois desafios pendentes e hoje chegou mais um. Então eu resolvi fazer já que três desafios não fica um vídeo tão longo nem tão curto. Bom, vou começar com o desafio do Ezequiel. Ele falou pra mim jogar uma fase com duas plantas que eu gosto. Então eu entrei aqui no Mundo das Trevas, que eu gosto um pouquinho do Mundo das Trevas, eu acho ele misterioso. E talvez dê pra me adaptar às duas plantas que eu gosto. Bom, a gente tem o Zubi Bobo ali, mas como eu já sei que ele pode aparecer em qualquer lugar aqui, né? Então, uma das plantas que eu gosto muito e que eu acho muito eficiente é a Salvia Solar. Porque ela transforma o Zubi em Mongezinho. Exceto mechas, monstros, criaturas e máquinas, né? As mechas, que é as máquinas e criaturas. Mas aí o resto que eu consigo. Uma outra planta que eu gosto, que daí eu preciso combinar com a Salvia Solar. Bom, eu gosto de várias plantas, mas vamos lá. Eu gosto de disparar a Ervilha das Trevas, mas aí aqui, sem a Dama da Noite, ela tira só a Ervilha. E aí o Zubi Bobo devolve, né? O palhaço. Então aqui eu preciso trabalhar de outra forma. Então, eu pensei em conciliar a Salvia Solar com a Esmagadora. O que a Salvia Solar não transformar em Monge, a Esmagadora esmaga pra mim. Não é verdade? Então, vou ficar com essas duas plantas, que são plantas que eu gosto e que eu acho que a combinação delas pode dar certo. É claro que existem umas combinações bem legais. Tipo o Furacove com a Esmagadora, é bem interessante. Assopra todos os zumbis pro começo do gramado e coloca ali uma esmagadora. Ou assopra todos os zumbis e coloca ali uma goia lava. Também dá certo. Dos hordas, vou dar uma aceleradinha. Acredito que dê pra vencer. Mas a hora que vier o rei, daí eu tenho que colocar a Esmagadora bem na frente do rei, né? Colocam as Esmagadoras na linha de fundo. O que a Salvia Solar não pegar, não transformar em Monge. A Esmagadora vai esmagar pra mim. E é tão bonitinho que, tanto a Salvia Solar quanto a Esmagadora, elas têm um tom verde e amarelado. Aí eu vou colocar aqui. Agora eu vou destruir o rei. E a... Ó! É uma só! Ó! O único problema é que a Esmagadora demora um pouquinho para carregar. Deixa eu pôr uma Salvia aqui primeiro. Vê se eu faço dois Mongezinhos. Ó! Dois Mongezinhos! Mais um rei. Eu tenho que dar um jeito no rei, porque ele está colocando o elmo nos zumbis. Aí, pega ele pra mim. Isso! Maravilha! Transformou minha Esmagadora em ovelha. Peraí que eu vou dar um jeito nele já. Ó! Já era! Já era! Já era! Já era! Nossa! O androtômulo! A única parte ruim do túmulo é a necromancia, que já aconteceu. Mas aqui é independente se o zumbi tem elmo ou se não tem. É, eu só não pensei em relação ao rei. Mas aí é a hora que acabam os zumbis. O rei morre. Por enquanto está de boa. Ops! Voltou o Mongezinho. Deixa eu ver. Tem mais um poder do adubo. O que daí se eu colocar o poder do adubo? Na Esmagadora ela vai pegar o rei pra mim. Viu? Viu como vai? Coloco de novo. Põe mais uma aqui e coloco de novo. Olha aí, ó. Ela vai fazer uma limpa pra mim. Viu? Só um zumbi que já vai virar um Mongezinho. Legal! E mantive meus carrinhos intactos. Não precisou nenhum carrinho passar. E deu pra ganhar com duas plantinhas que eu acho muito boas. De custo baixo, de sóis, né? Moedinhas. Das orgumelo. Feijão solar. Maravilha! Vou sair da Idade das Trevas porque eu não posso trabalhar na Idade das Trevas com plantas que atiram. Vou fazer o outro desafio do Ezequiel que ele falou pra mim fazer com plantas... Deixa eu ver o dezoito. Estilo tanque. Estilo atirador tipo tanque. Foi isso que eu entendi. Então o primeiro que eu pensei foi o canhão de coco. Mas eu acho que vai ser só o canhão de coco. Que atira estilo tanque. Ah, o guacodilo também. Ele está com o poder do adubo, mas também é. Que atira uma munição grande. Estilo um... Canhão. Não um tanque, né? Um canhão. Ah, dá na mesma. A diferença é que um anda e o outro não. Cadê? Os dois andam. Mas o tanque carrega tripulantes dentro. E o canhão não, né? Então o que temos mais de canhão? Eu pensei na avinha explosiva, mas não dá. Eu acho que é só. Que atira assim. Vai ser só os dois. Nossa morteiro? É, também. Na verdade, a nossa morteira é um morteiro, né? Mas seria tipo um canhão também. Também está com o poder do adubo, né? Vai me ajudar a vencer a fase com mais facilidade. O que não é ruim, é claro, né? Aí o desafio fica um pouquinho mais fácil. Ah, eu acho que são essas. Às vezes dispara ervilha. Se eu colocar como canhão, todas são. Então, as ervilhas, né? Ervilha tem pra caramba no jogo, né? Quem criou o jogo amava ervilha e cogumelo. Porque tudo é cogumelo e tudo é ervilha. Mas está bom também. Então eu vou pegar o broto e vou imitá-lo para ter uma quantidade grande de sóis. Eu vou pegar mais o cogumelinho. E vamos nessa, trabalhar com os canhões. Canhão e morteira. Mas não vai ser necessário plantar o cogumelinho, não. Vou pôr um canhão aqui. O cogumelinho, ele vai me ajudar com um boom inicial. Ele joga dois guacodilos, guacodilozinho. Moçam morteiro, mais guacodilo. Uau, atirei aqui um canhão. Esse zumbi do som ali. O microfone, né? Do som. Esqueci o nome dele. A gente tem que destruir ele de longe, porque... Ele é terrível. Última horda. Deixa os canhões do ar. Tirar aqui o canhão de coco. Prontinho. Olha só. Ganhei junto com o rock. Um rock bem legal. Mais uma pinhata. Moedinhas. Aí pôr o gos. Olha, já vai passar de nível. Legal. O alho passou de nível. Como que eu não sabia? Caramba. É que às vezes aparece a interrogação no almanac. E se a gente sair, entrar e sair, ela some. Alho, alho, alho. Achei. Olha aí. Que legal. Melhorar por 30 mil. Meu 1 milhão já caiu de novo. Recarga e resistência. Recarga e resistência. Recarga e resistência. Tá bom, então. Belezinha as plantinhas, né? Não, ainda tô com 1 milhão. Tava com 1 milhão e 50. Então eu vou sair agora da cidade da Juba e vou à cidade perdida. Caverna de geladura, velho oeste. Caverna de geladura é congela tudo, não dá. Então vamos no futuro distante. É o desafio do Odileio. Ele falou pra mim jogar com plantas do meu signo. O meu signo é Sagitário. O Sagitário é... Vamos dar uma olhadinha no 23. O Sagitário é um centauro. Antauro, que é um cavalo com corpo de... Gente, certo? Não, essa fase aqui não dá. Por causa da quantidade de sóis, não tem como. Vamos trocar para outra fase. Mas aí eu tomei sem ideia. Então eu vou dar uma olhadinha nas plantas pra ver o que eu vejo ali. Porque planta do meu signo... Deixa eu ver, 21. É, o centauro. O centauro com um arco e flecha. Né? Ah, não é possível. Vou sair de novo. Então, só se for algo parecido com uma flecha. Não tem nada, tipo... A 18 também não dá certo, eu acho. 13. Tipo um arco e flecha, só se for espingueado. Porque não tem nada com macaco. Ah, macaco. Aí eu... Onde será que eu tô com a cabeça? Com um cavalo e corpo de gente. Então, ó. Talvez algo que atire tipo flecha. Vamos pensar nesse sentido. Então, o espinho guiado atira tipo flecha. Deixa eu ver quem mais. A dardo-xofra eu também sei que atira tipo flecha. O que mais que vai atirar tipo flecha? A urze também seria tipo flechas. Né? Na verdade, seriam várias. Hum... Bomba-ros não. Peropulta não. Ah, aqui brabo também. Quando ela... É... Aumenta os golpes perfurantes. Ela joga tipo uma flecha. Ah, não, minha filha. Foi sem querer. Eu acho que é só. As outras atiram sementes. Gás. Estrelas. Eu acho que seriam essas mesmo. Então, eu vou usar ela simbolizando. O signo de Sagitário. Que seria o Centauro atirando uma flecha com um arco. Então, vamos nessa. Carregar aqui os brotos solares. Belezinha. Bom, a vantagem do espinho guiado é que ele atira em várias direções. Ele é nível 7. A dardo-xofra só atira para frente. Exceto quando ela está com o poder do adubo. Aqui o espinho guiado, ele, por causa do nível, ele atira uma flechinha mais forte. E a dardo-xofra, ela se cansa. Ambas plantas, tanto a dardo-xofra como o espinho guiado, eu considero elas plantas lentas. São até fortinhas, mas eu acho elas lentas. Então, para ter um bom resultado com elas, a gente tem que colocar bastante no gramado. Ah, não aqui, né? Quando a gente joga o modo aventura. O modo aventura, os zumbis não são tão resistentes. Tão fortes. Agora, na arena e na perseguição da Penny, níveis 2 ou 3, nossa vida. É um terror. Por enquanto, aqui, brabo, não jogou nada. Só as flechinhas do... Mais do espinho guiado, né? Porque ele atua em todo o gramado. Eu gosto muito dele por causa disso. Apesar dele ter um custo alto de sóis. E o poder do adubo do espinho guiado é igualzinho a dardo-xofra. O que diferencia é o estilo da setinha. Claro que o espinho guiado espalha pelo gramado e a dardo-xofra, ela tem mais... Ela concentra mais em algum... Em um alvo, né? Vamos dizer assim. Mas eu gosto do espinho guiado. Achei ele muito bom. Porém, como ele atua atirando naquele mesmo zumbi até que ele seja derrotado. Aquele que está mais próximo. Então, tem que pôr bastante. E a dardo-xofra, ela tem um alvo definido. Se tiver um zumbi e uma cova, ela acerta o zumbi e deixa a cova. Ah, são plantinhas boas. Todas são boas. Dependendo da fase, dos zumbis, da dificuldade. Então, tudo é muito relativo, né? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui com esse desafio dos inscritos que já estava meio atrasado, né? Então, eu resolvi deixar ele certinho, tudo em dia. E logo mais eu volto com alguns shorts. Vou fazer alguns shorts legalzinhos sobre zumbis e sobre plantas. Vou estar postando. E é isso aí. Vou deixar aqui o fundo maravilhoso. Esse azul maravilhoso da Idade das Trevas. E me despeço de vocês. Muito obrigada. E até mais! E aí E aí E aí E aí